Oi pessoal, tudo bem por aí? Vamos juntos nesta quarta-feira com as informações dos jogos de hoje e também dos times da nossa região. E nos comentários dele, o Palmeirense Antônio Carmo. Boa tarde. Tudo bem, Andressa Lopes? Está muito bem de preto e branco aí, de bolinhas. Tu viu, de bolinhas? Lembrando os velhos tempos de Selicampelo, cantando... E esse óculos, gente? E esse óculos? Coisa linda, ficou bem, ficou bem. A pessoa está cegueta, gente, não consigo. Agora que eu descobri que eu não estava enxergando nada. Doito, tá? Ficou muito bem, vamos nessa aí. Abraço a todo mundo que está nos acompanhando. É a Andressa Lopes aqui, sim, viu? Sou eu, gente. Muito obrigada pelo apoio, tá certo? Por enquanto vai ser assim, não consigo nem colocar antes de contato. Tem que ser, ficou bem, ficou bem. Obrigada, gente. Lembrando que você pode participar ao vivo do nosso programa, mandar a sua participação, o seu palpite para os jogos de hoje, através do nosso facebook.com.br os donos da Bola Vale. E depois da boa vitória na estreia diante do São Bernardo jogando fora de casa, chegou a hora de encarar o Santo André no Joaquinzão, às três da tarde de hoje, pela segunda rodada da Copa Paulista. E para esse duelo, o técnico Marcelo Martelotti ajustou ainda mais a equipe do Burrão. Veja aí na reportagem de Márcio Correia e Claudinei Salles. Amanhã gelada não esfriou o clima no Taubaté. Afinal, para time que vence na estreia, não há tempo ruim. E a alegria estampada no rosto faz sentido. O São Bernardo foi derrotado em casa com um gol do zagueiro Henrique. Fico muito feliz pelo gol, mas principalmente pela vitória, né? Eu tive a felicidade de fazer o gol, mas sem o apoio de toda a equipe eu não conseguiria. Mais feliz pela vitória mesmo do que o gol. Esse bom rendimento nosso nos trouxe uma vitória fora de casa, quanto um adversário que eu considero ser um adversário direto por classificação. Então, realmente foi uma boa estreia com um grande resultado. É um bom começo para o Burrão, renovado após a Série A2 do Paulista. O elenco começou a ser formado em maio e conta com 21 atletas da base. Mas também há jogadores experientes, como o Meia Guaru. O técnico aposta nesta mescla de atletas, novatos e veteranos para uma boa campanha na Copa Paulista, que dá ao campeão uma vaga na Copa do Brasil ou na Série D do Brasileiro. A gente utilizou seis, sete jogadores que foram formados no Taubaté nesse jogo. Então, eu acho que já fazia um bom tempo que o Taubaté não entrava em campo na sua equipe profissional, com tantos jogadores formados em casa. Esse é um das nossas metas. Mas é lógico que isso é valorizado muito pelo resultado, pela vitória. E a gente espera que a gente consiga fazer, diante desse planejamento, uma competição boa, com um resultado que seja interessante para valorizar esse trabalho também. O Taubaté vive agora a expectativa de estrear diante da torcida. Vai ser nesta quarta-feira, às três da tarde, contra o Santo André, no estádio Joaquinzão. E mais ansioso ainda está o volante Moradei, que após 12 anos, retorna ao clube que o revelou. A expectativa é boa, né? Acho que voltar a jogar aqui no Joaquinzão, em casa, onde eu comecei. Então, estou super ansioso de mostrar o meu potencial aqui também. E conseguir boas vitórias também aqui. Dizem que time que ganha não se mexe. E Marcelo Martelotti pretende, pelo menos por enquanto, fazer valer o ditado para esta segunda rodada. A tendência é que a gente tenha a mesma equipe, o time teve um bom rendimento. Ainda é início de competição, a gente ainda não percebe nenhum problema com relação ao desgaste. Mas a gente ainda vai definir. A tendência é que a gente mantenha a equipe, sabendo da importância do jogo. Os treinos para a partida são feitos em Pindamonhangaba. Estratégia para preservar o gramado do Joaquinzão. Palco do espetáculo que os jogadores esperam proporcionar aos torcedores do Burrão. A gente está preservando o nosso campo, que o nosso campo na hora do jogo possa estar bom. A gente possa fazer um excelente jogo. Sabemos que a equipe de Santander também é uma equipe boa. Mas temos que entrar focado, para que a gente possa fazer um bom jogo e conseguir essa segunda vitória também. Em casa, nós temos que mandar lá o nosso campo. Nós temos que fazer valer o mando de campo. E vamos conseguir a vitória, se Deus quiser. Vai se ajustando para poder preservar o gramado e facilitar também na hora do jogo, Carlos. Mas não vai mudar muita coisa do que a gente viu na matéria ontem, que nós passamos aqui no programa. Vai sofrer um pouco. Mas jogando em casa, como diz o seu ídolo Cristiano Ronaldo, assim, ó. Eu estou aqui, né? Eu mando aqui. Então, aqui é comigo. É isso aí. Não importa que seja o Joaquinzão com mal estado de gramado. O jogador do Talbaté vai pernar um pouco com isso. Agora, Andressa, eu acho legal, assim, você vê que a matéria do Márcio, sempre com muita qualidade. Sempre muito boa, né? É, contrapôs, né? Fatos diferentes. Por exemplo, o garoto, que fez o gol, jovem, e dois veteranos, né? Que voltam ao Talbaté e que, se não podem, Andressa, eu cito o Guaru e o Moradê, especificamente, aí, que falaram na matéria. Se não, podem ajudar tanto fisicamente, futebolisticamente, mas com a experiência, com o conhecimento, né? E emprestando a essa molecada toda aí uma ajuda. Muito legal. Isso é muito bacana. Agora, se o jogador é experiente, como o Guaru, como o Moradê, ainda está bem fisicamente, pode render, é melhor ainda, né? Porque a molecada vai no gás, né? Vai correndo, corre um pouco mais do que a bola, às vezes, e tem aquela disposição toda grande. E aí fica essa mestra, né, cara? Muito bom. A molecada correndo ali, se ajustando, e os craques dando jeito ali na bola. O técnico Marcelo Martellotti falou na matéria aí. Fazia tempo que o Talbaté não tinha um time colocando a molecada para jogar. Porque, Andressa, é o que sai mais barato hoje. Você, se tem uma categoria de base que é bem feita e você pode aproveitar os jogadores, então, coloque esses jogadores para atuar também no profissional. Vamos dar chance para eles, né? E, muitas vezes, o time acaba contratando gente de fora, os jogadores novos também de fora, mas não dão mesmo o valor para o time, não vestem tanto a camisa do time, né? Isso a gente comenta muito, Andressa, no futebol aí dos grandes times. Contratando tantos jogadores aí, meia boca, do futebol sul-americano, enquanto a molecada da categoria de base está lá doidinha para subir, para jogar. Será que você não tem, num grande time, um jogador que seja do mesmo nível de um jogador meia boca que vem de fora? Você acaba cortando a chance ali da molecada da categoria de base para subir um pouco mais. Então, a importância, nesse caso aí, é de ter um técnico como o Marcelo, que está trabalhando com a molecada, diretoria que enxergou esse lado de preservar o time, não jogando o Campeonato Paulista Sub-20, entrando diretamente no Campeonato Panacopa Paulista e com, né? Você pega Guaru, Moradeiro, jogadores que a torcida conhece, que a torcida gosta e que ajudam muito, né? Dão uma representatividade legal. Agora, falando de adversário, o Santa Andressa pecou 3x0 no Água Santa na sua estreia e vem empolgado, não é porque vai jogar fora de casa que vai baixar a bola, né? É, e a gente falou antes, Andressa, caiu da Série A1 para a Série A2 esse ano, ano que vem vai ser adversário do Taubaté na Série A2 e não vai entrar na Copa Paulista apenas para cumprir tabela, não. Vai tentar fazer realmente um campeonato mais longo. E o Taubaté tem que aproveitar o fator de ganha de ter, ganho fora de casa, 3 pontos somados na casa de um adversário forte, que é o São Bernardo, para dar sequência nisso aí. Dois jogos seguidos em casa, Andressa, hoje e sábado, para conquistar 6 pontos. É claro que não é assim, né? Mas é um bom teste e cada jogo vai dando para conhecer melhor o time aí do Marcelo Martelotti. Geralmente, quando você fala, é assim mesmo. Vai lá, traduz, Vitória e tá bom demais. Foi assim, eu acertava na loteria sempre. Como diz o Pedro Araújo, mas aí é diferente, Caio. O Pedro Araújo aqui no Facebook, tô na área, se derrubar é pênalti. Boa sorte aí para o burrão. Daqui a pouquinho a gente vai falar do São José Basquete, que joga hoje, inclusive, contra o Bauru, fora de casa, pelo Campeonato Paulista. E notícias das meninas da Águia do Vale, muito mais para você. Segura aí que a gente já volta.